Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, amores, é o vídeo, o primeiro Glau Responde aqui do canal Eu estava muito ceoso pra gravar esse vídeo Porque vocês deixaram várias perguntinhas bem bacanas, bem legais E eu vim aqui responder pra vocês, gente, tá muito frio Eu tô gravando agora terça-feira à noite Vocês podem ver que a luz aí tá meio escura Tá frio demais, eu coloquei o casaco assim pra ficar mais quentinho E responder as perguntas pra vocês, que vocês têm tanta curiosidade E bora lá, tá tudo aqui no meu celular, eu vou responder algumas É, e assim, gente, só que antes eu já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Já dá o seu joinha nesse vídeo E siga lá no Instagram, arroba Glau do Artinho Arroba Fouquices, que é o meu Instagram de celebridade Já chegamos a 11 mil seguidores, obrigado se você for lá seguir, tá? Muito obrigado É, e é isso, gente, você quer saber quais serão as minhas respostas Vamos continuar assistindo esse vídeo, porque tá badado, tá, gente? E outra coisa também, gente, não fiquem chateados As pessoas que eu não vou citar no vídeo, tá? Porque eu amo todos vocês, do fundo do meu coração A cada um que comentou, a cada um que fez a sua pergunta Só que assim, tem muitas perguntas, gente, que é praticamente a mesma coisa Então eu separei um ou outro, assim, que são iguais A mim tá respondendo Mas as perguntas são muito parecidas, tá? Então, sinta-se respondido, sinta-se beijada Sinta-se agraçada por mim, tá bom, amores? Então, bora lá começar o vídeo, tá? Então, a primeira pergunta Vamos ver de quem é Deixa eu ver aqui Sueli Paiva Um beijo, Sueli Paiva, pra você, tá? Ela perguntou assim Oi Glau, gostaria de saber se você fez curso de make E se sim, quais foram? Beijos Beijos, meu amor Então, gente Eu fiz sim curso de maquiagem, tá? Essa foi uma das perguntas que vocês mais perguntaram pra mim E eu fiz três cursos de maquiagem, tá? Eu fiz um curso de maquiagem na Embeleze Em 2009, se eu não me engano Já tem seis anos que eu fiz esse curso Eu fiz o curso de maquiagem na Embeleze Fiz o curso de maquiagem com a Vult Cosméticas De três meses E fiz o curso presencial De um mês com o Duda Molinos Fiz direto com o Duda Molinos Mas eu quis fazer com ele porque O celular começa a tocar bem na hora, né? Perdão, gente Eu fiz com ele porque Ele era maquiador da Gisele Eu sou muito fã da Gisele Então eu queria saber os truques As técnicas e tal E daí eu decidi fazer com o Duda Molinos Tem até vídeo aqui no canal Não sei, bem antigo Mas então foi isso Os meus três cursos que eu fiz foram De maquiagem foram na Embeleze Com a Vult Cosméticas e com o Duda Molinos, tá? Então essa é uma das perguntas que muita gente perguntou Vamos para a próxima pergunta Érica Souza Ela sempre comenta meus vídeos Aí ela perguntou assim Eu quero todos os vídeos de cumprinhas Inclusive aquele do Brás Cadê? Ela deixou o pontinho Cá, 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 cá Minha pergunta Como você decidiu criar o canal E qual foi a sua inspiração Ou motivação para isso? Beijos Um beijo, érica Souza Então, gente Eu decidi o canal Decidi criar o canal assim Papo, sabe? Foi muito... Na verdade eu já tinha o canal há muito tempo Só que eu não postava vídeos, entendeu? Eu comecei a postar tem um ano pra cá Mas eu já tinha o canal há muito tempo Só que eu não postava E a minha motivação para postar vídeos Foi justamente isso Poder compartilhar com vocês Aquilo que eu sei Compartilhar dicas Compartilhar A minha alegria que vocês veem no vídeo Vocês falam que eu sou uma pessoa muito alegre Que dou energia positiva E eu sou isso, gente Eu sou positivo Eu gosto que transfira, sabe? Assim, a nossa sintonia A nossa energia Então essa foi a minha motivação Tipo, compartilhar do que eu sei Com outras pessoas É de uma forma gratuita Porque o YouTube é gratuito, gente Você aprende muito O YouTube é uma escola, sabe? Tudo que você quiser aprender Você aprende artesanato, culinária, game, beleza Então, assim, sabe? Aproveitem esse universo E aprendam Tá, gente? Então, é isso Vamos para a próxima pergunta Raul Felipe Apis Ou apis Alguma coisa assim Oi, Glau Adoro seus vídeos E te acho muito dinâmico Bom, minha pergunta é Você fez alguma graduação Ou pretende fazer alguma? Se sim, qual? Nunca fiz nenhuma graduação Graduação tipo de faculdade Se nunca fiz nenhuma Mas, quem sabe no futuro Eu pretenda fazer Eu gosto muito de moda Então, provavelmente Sei lá Daqui uns 2, 3 anos Eu faça uma graduação Ou uma pós-graduação Em moda, tá? Então, é isso Vamos para a próxima pergunta Daniele Killian Acho que é assim, tá? Daniele Killian Quando iniciou o seu amor por maquiagem E você já sofreu algum preconceito Por se maquiar? Beijos Um beijo, Daniele Então Quando iniciou o meu amor por maquiagem A gente foi há muito tempo atrás Porque assim Desde quando Desde Desde Do primeiro colegial Mais ou menos Eu tive uns 14 ou 13 anos Eu nunca fui para a escola Sem palcompá Todas as minhas amigas sabem disso Eu acordava cedo Para passar palcompá Para passar base E Desde os 13 anos Mais ou menos Eu comecei a me maquiar Era uma maquiagem muito básica, sabe? Então assim Todos os dias da escola Eu nunca fico no seu lado Eu nunca fui com a cara limpa Então Você pode É que vocês não conhecem as minhas amigas Mas se não Eu já ia falar acreditado Pode plantar para fulana Para você ver que é verdade Então assim Todas as minhas amigas sempre falam Gente Nunca me viram sem maquiagem na escola Então Acho que a partir dos 13 anos Mais ou menos começou Se eu já sofri algum preconceito Por me maquiar Não Nunca sofri até agora Graças a Deus A não ser os haters malditos Que entram nos nossos vídeos Nas nossas fotos Para xingar Para falar besteira Mas Fora isso Não Tá? Próxima pergunta Teca Xavier 1 Tá? Sucesso Você é ótimo Aí ela perguntou Você tem irmãos? Manda beijo Um beijo Teca Xavier Mil beijos para você Eu estou com saudade da senhora Que a senhora sempre vai nos eventos Eu nunca mais te vi na Beauty Fair Não vi você na Criar Brasil Não vi você em lugar nenhum Tá? Então Se eu tenho irmão Sim Gente Eu tenho uma irmã Ela tem 18 anos E o nome dela é Gabriela Tá? Próximo vídeo Mariana Portela Adorei esse nome Bem Nome de musa mesmo Primeiro eu queria te pedir Para fazer um vídeo De produtos favoritos Da 25 de Março Eu já fiz Tá? No dia 1 de 25 Mas se vocês quiserem Eu faço outro Só deixar aqui nos comentários Que eu faço outro Atualizado É... Aí ela perguntou Você pretende fazer O seu canal crescer Ainda mais De trabalhar somente Com isso ou não Com certeza gente Eu estou só No começo Eu pretendo fazer O canal crescer muito mais Divulgar muito mais Com a ajuda de vocês Quando vocês dão like Quando vocês comentam Me incentiva Sabe? Então A gente tá rumo aí Os 10 mil Em breve a gente vai fazer Se Deus quiser E sim Eu quero que o canal cresça Muito, 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 muito Muito E quem sabe um dia Eu pudesse trabalhar só com isso Né? Porque conforme vai crescendo A gente vai perdendo controle Então você tem que se dedicar A mais uma coisa E abrir mão de outra Para aquela coisa Que você abrir mão Crescer Entenderam, né? Então é isso Pretendo sim Que meu canal Cresça muito, 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 muito Que nós tenhamos Milhões de inscritos É... Para a próxima Marcia Tavares Um beijo Marcia Tavares Ela perguntou sim Oi lindão Adoro seus vídeos Parabéns E que viam muitos mais inscritos Glau Que sua família Acha de você fazer vídeos Então Ninguém tem nada contra Ninguém falou Pelo menos até agora Ninguém falou nada Nem sei quem me assiste Nem sei se minha mãe me assiste Mas tudo bem Por enquanto até agora Ninguém falou nada E a minha irmã Às vezes assiste E eles acham tipo Normal Minhas primas acham normal E vamos que vamos Né gente? Próxima pergunta Pergunta da Fabiana Correia Um beijo Fabiana Correia Glau Minha pergunta é Qual dica você dá Para quem está a fim De iniciar o canal No Youtube De compras em geral Resenhas Dicas de relacionamento Etc A dica que eu dou É que você Pega a câmera Sente na cadeira E comece a gravar Agora Você entendeu? Porque gente O Youtube Como eu falo É uma ferramenta gratuita E você pode sim Ser a próxima estrela De amanhã Ser o próximo Youtuber De amanhã Então gente Não perde tempo Se você tem vontade De fazer o canal Seja ele de que for Comprinha Culinária Game Passa Passa Logo Porque quanto antes Você fizer Mais rápido Você vai desenvolvendo Mais rápido Você vai ganhando inscritos E mais rápido Você vai Trabalhando aí No que você quer Então é isso Meu amor Um beijo para você Próxima pergunta É da Thais Lino Um beijo Thais Lino Oi Glau Adoro seus vídeos Gostaria de perguntar Qual é a sua meta Como Youtuber E se você realizou Algum sonho Por reconhecimento Aqui do canal Então a minha meta Como Youtube Gente é crescer Sabe Crescer 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 Porque quanto mais A gente cresce Quanto mais A gente adquire Experiência Mais a gente aprende Ou seja O Youtube Ele tem capacidade De fazer você Conquistar coisas Que você jamais Imagina que você Conquistaria Um exemplo disso É o companheirismo De vocês Então pra mim A companhia de vocês Aqui no Youtube É muito importante Então Jamais imaginei na minha vida Que 30 mil 20 mil pessoas Eu já tive mais de Meio milhão de acessos Iam me assistir Você entendeu Então assim Isso é muito gratificante Porque você acaba Se tornando conhecida As pessoas gostam De você E se eu já tiver Algum reconhecimento Aqui no canal Reconhecimento de vocês Porque toda vez Que eu vou na 25 Ou que eu vou Num lugar Alguém me conta Alguém conversa comigo Alguém pede Pra tirar foto Já tá acontecendo isso Graças a Deus Que vocês me reconhecem Meninas Quando vocês me ver Não parem pra tirar foto Porque eu adoro E convites também Gente Convites pra ir em evento Convites pra Sabe Lançamento Então aqui é colar Surge um Surge outro E a gente vai Então sim Adoro Próxima pergunta Moni Alves Oi Glau Gostaria de saber Se você gosta Não Oi Glau Gostaria de saber Se você Se gosta Sem maquiagem E na sua opinião Até que ponto É saudável O uso da maquiagem Um beijo Querida Então Eu não me gosto De me ver sem maquiagem Tipo só em casa Eu sozinho Com a minha irmã Na minha casa Tudo bem Beleza Mas eu não Gosto de sair Sem maquiagem Gente Isso é uma coisa Tipo de leio Sabe É igual escovar os dentes Todo dia eu tenho que usar Só pra sair Eu subo pro salão Tenho que trabalhar Tenho que usar maquiagem Porque as minhas clientes Não merecem me ver de olheira Não merecem me ver Com a cara inchada Então eu tenho que fazer uma make Não é iluminadora Não é blouseurzinho Pra deixar a cara mais Passar um rímel Que eu adoro Pra deixar os olhos bem Iluminados Assim sabe Bem abertos Pra me ver mesmo lá Pra ela ver No espelho que eu tô olhando pra ela Pra ela ver no espelho Que eu tô com a aparência Mais bonitinha Porque quem trabalha com beleza Seja maquiador Seja cabeleireiro Seja blondeira Seja Sei lá Moda Tem que Tem que ter Uma aparência Mais bonita Isso é um padrão Teve um corte químico Por causa das mudanças No cabelo Se sim O que você fez Para recuperar o cabelo Então Jorge Eu sempre mudo Agora Tipo Pintei ele Cortei Fiz um monte de baguncinha Só que assim Graças a Deus Eu nunca tive corte químico No meu cabelo Porque eu nunca usei Tipo uma química Muito agressiva Toda vez que eu Que eu mudo Que eu vou resolver mudar A cor Ou que eu vou ficar louro Que eu vou ficar platinado Eu sempre No mesmo dia Eu sempre trato O meu cabelo Faço um tratamento E depois Na semana Também eu vou tratando Se vocês quiserem Eu posso fazer um SOS De vídeo Falando sobre cabelos e tal E eu sempre recupero ele Usando máscara de tratamento Essas coisas Então tipo Graças a Deus Assim comigo Nunca aconteceu O corte químico Tá Pergunta aí Do Santos Como você vai estar Daqui 10 anos Com 35 Querido Eu vou estar com 35 anos Tô brincando Não sei como eu vou estar Daqui 10 anos Porque gente O que é hoje Amanhã não é mais E o que é amanhã Depois não é mais Então assim Tudo muda nas nossas vidas Entendeu Então não tem como Prover como eu vou estar Daqui 10 anos Lógico A gente quer estar bem Eu já quero ter minha casa Já quero ter meu carro Já quero ter minha família Já quero estar Tipo com milhões de inscritos Aqui no Youtube Se Deus quiser E é isso Um beijo pra você Dudu Agora a próxima pergunta É da Micael Micael da Silva Um beijo Micael da Silva E ela perguntou assim Você trabalha só com o Youtube? Não Não trabalho só com o Youtube Eu trabalho com o que vier E com o que der Sabe Tipo assim Se o dia eu precisar ser marceneiro Eu vou ser marceneiro Se o dia eu precisar De eu vender bolo na rua Eu vender bolo na rua Se o dia eu precisar Sabe assim Do que precisar Ali naquele momento Eu vou ser Mas só que agora Eu trabalho como maquiador Como cabeleireiro E como Youtuber Mas assim Começou a se maquiar Começou a se maquiar E trabalhar com maquiagem E cabelo Ou seja Eu comecei a maquiagem Com 13 anos Trabalhar com maquiagem E cabelo Comecei a trabalhar Com 17 Tá gente Agora o salão Daqui ou Junior Beach Alguma coisa assim Tá Ele perguntou Glau Você pretende um dia ser trans Aí ele depois colocou Porque você é super andrógeno Feminino E de cabelo Fica maravilhoso de maquiagem Acho você lindo Estiloso E muito talentoso Sem falar que você passa A energia de pessoas Super do bem Te desejo todo o sucesso Do mundo Não só para o canal Mas para a sua vida Fora dele Um grande beijo Seu lindo Um beijo Seu Dark Então Não pretendo ser trans Nunca Isso passou pela minha cabeça Porque Eu sempre gostei de ser assim Com essa aparência que eu tenho Com o estilo que eu tenho E assim gente Pra ser trans Eu acho que você já tem que Nascer com essa vocação De querer ser uma mulher Sabe Eu tenho amigos Que hoje são trans Que viraram trans Que colocaram silicone Que deixaram pra enlouquecer Que se maquiam Que andam como mulher Não tenho nada contra eles Mas assim Eu não faria Tá gente Se um dia eu fizer Porque eu estou louco Mas eu não faria Mudança de sexo Nem me vestida como mulher Pra zoar Quem sabe No carnaval Na parada gay E tal Mas Nada mais que isso Porque Acho que isso é uma questão De opção mesmo E eu me sinto bem Do jeito que eu sou Com o meu estilo Com o meu pensamento Com a minha aparência física Eu me sinto bem Do jeito que eu estou E é isso gente Tem mais uma pergunta aqui A Rosimeire Carvalho Perguntou Rosimeire Carvalho Sua linda Claro que eu Lembro de você Meu amor Você foi a primeira Ganhadora Do sorteio Que eu fiz aqui no canal Bem antes Acho que eu Eu tinha mil inscritos Acho que foi o sorteio Quando eu fiz mil inscritos E você foi a ganhadora Claro que eu lembro de você Meu amor Um beijo já pra você E ela perguntou Você namora Você mora com quem? Então eu moro com a minha mãe Com a minha irmã E eu tenho a cachorrinha Eu moro com elas três Então essas são as minhas Companhias diárias Todos os dias na minha casa Meu pai e minha mãe Seus separados A gente mora em São Paulo Meu pai mora no Rio de Janeiro Com a minha madrasta Que eu não conheço Tem mais ou menos Um ano e meio Que eles se separaram Foi uma fase difícil Eu tava gravando vídeo Pra vocês também Mas enfim Não convém o caso Se vocês disseram Depois eu faço um vídeo Só falando sobre isso Sobre separação de pais e tal Mas eu moro com elas E se eu namoro Não, eu não namoro Não gosto de namorar Porque a pessoa sempre fica presa Pra mim namoro Relacionamento sério Agora não daria certo Porque eu sou uma pessoa muito livre Eu gosto de viajar Eu gosto de estar na praia Eu gosto de estar aqui Estar ali Estar em todos os lugares Eu sou tipo noturno Eu fico pulando de lugar em lugar De galho em galho Então assim Eu não acho que relacionamento Pra mim agora Neste momento Não daria certo Porque sabe que tem uns 40 anos Então eu não namoro Vamos para a próxima pergunta A Rosana Carmelo Perguntou Qual é a base Que você mais gosta? Gente Eu gosto de várias bases Mas assim A minha favorita do momento Vocês já devem saber Que é a Base mate Da Ruby Rose Ela é minha favorita do momento Porque ela é baratinha Ela é boa Bicha É do babado Bicha Causa Bicha Deixa a gente lindo Nas fotos No vídeo E vamos que vamos Daniela Garcia Daniela Garcia Ela não brilhou Os tutoriais de maquiagem Amo Evelyn Regal E por isso Essas três gurias São as que eu mais gosto E se eu Deixa eu ler aqui O que ela perguntou sobre o Lu E o que você acha do Lu Do canal do estilo bifásico A gente acha o Lu ótimo Ele tá aí representando também Os canais masculinos De beleza E é isso Eu já conheci o Lu Já conheci a mãe dele A mãe dele é maravilhosa Tudo que vocês veem no vídeo Ela é 100% mais ao vivo Ela é muito legal mesmo Um beijo pra vocês Se você estiver vestindo Então eu nunca te convivei Com o Lu Lu é uma pessoa ótima Uma pessoa alegre Uma pessoa do bem Tá aí trabalhando Tá fazendo o trabalho dele Vamos que vamos, né Ele também é uma inspiração Pra muitos meninos, né Então é isso, gente Acho que essas foram As perguntinhas Mas é isso, gente Eu espero que tenha Vocês tenham tirado Algumas dúvidas de vocês Se eu me pareci vago Nas respostas Eu peço que vocês Me perdoem, tá E a resposta que eu não dei Deixem aqui nos comentários O que vocês querem Que eu fale, tá Porque daí eu respondo você Em texto mesmo Aqui nos comentários Tá, gente Então, meus amores Eu quero que vocês Se sintam abraçados Todos vocês que comentaram O meu vídeo Meninos e meninas Eu quero desejar, gente Um feliz resto de semana Pra vocês Um bom final de semana Pra vocês Eu não sei se vai entregar Vídeo sexta ou sábado Mas eu prometo Que eu vou tentar postar Tá, depois desse E, gente Eu tô fazendo várias resenhas Pra vocês Então aguardem aí Seguro por equipe Porque vai ter resenha De máscara de sírios Vai ter resenha Da Sombras da Playboy Que eu vou fazer Um tutorial bem babado Pra vocês, tá Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já dê um joinha Pra mim aí, tá Aquele beijo especial Pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Mua Tchau